Você sonhou com o pé de castanholas? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com árvores frutíferas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei com o pé de castanholas, cheio de castanholas amarelas, eu tirava três e comia uma delas. Bom, nos seus sonhos as castanholas representam ali fartura e abundância na sua vida. A cor amarela representa energia positiva. Você está vigorosa num momento vigoroso da sua vida. As castanhas amarelas representam oportunidades ou vitórias que estão ao seu alcance. Mas, quando você tira uma delas e come, representa que você já está desfrutando de uma parte muito gostosa, muito producente e satisfatória da sua vida. Isso indica que, conscientemente, você está fazendo escolhas e aproveitando as benesses, aproveitando as coisas boas que o entorno, que o momento está oferecendo para você. Alegre-se e agradeça de coração porque foi um sonho sem pormenores negativos. E, se você sentiu o gosto agradável da castanhola, é melhor ainda, porque pode representar convergência positiva vindo de encontro aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Sonhar com castanhola, com o pé de castanhola, pode ser ainda associado à expressão criativa, onde a pessoa pode estar buscando maneiras de se expressar e uma forma mais vibrante e livre de viver. Pode representar, pode ser linkado um sonho com castanholas, a socialização e festividades também. O sonho pode refletir o seu desejo por interação social, diversão e celebração. Você também pode linkar o seu sonho com castanholas, a ritmo e a harmonia, porque pode simbolizar ali a busca por equilíbrio, harmonia nos relacionamentos, trabalho ou em outras áreas. Você também pode linkar a tradição cultural. Veja ao que você pode ainda linkar um pé de castanhola, aonde você vê ou via um pé de castanhola. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.